o que viagem é essa velho salve galera beleza aqui tá falando aqui é o Wesley trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal e hoje pessoal tá aqui em um x-treino eu juntamente com a minha line mano aí da Super Game mano cara a guilda tá boa demais só tenho a agradecer por tudo agradecer a vocês pelos 5 mil inscritos né já agradeci no vídeo anterior mas novamente nesse vídeo agradeço a vocês e bora aí mano divulga não pra geral cara a gente tá com quase 5.500 então sem dúvida essa semana a gente vai conseguir bater 6.000 inscritos então pronto a gente cai na frente deu uma riadinha cara pegar a não caraca o cara pegou o chupetinha lá lei e eu e minha cara ia ser observatório mas com calma e confético segue sim na boia que nessa partida vamos embora vendo que vai dar né mano vocês não vão ouvir na voz da galera porque eu preferi não gravar tá ligado para trazer uma coisa mais clean e até mesmo tá usando esse vídeo aqui essa essa partida né para tá fazendo algo muito interessante para vocês né que é o que retenção de tela no red 98 mano uma coisa que tipo preocupa muitas pessoas na hora de fazer essa compra e muitas vezes também já perguntaram para mim mano se meu já teve retenção de tela né e é hoje que eu vou trazer aqui no vídeo para vocês tudo sobre a retenção de tela o que acontece na retenção de tela né mano o que muda tá ligado tipo se são todos que têm retenção de retenção de tela se o meu deu e se deu o que aconteceu e tudo mais né tropa o outro é o seguinte antes de tudo eu já peço que você se inscreva no canal deixe o seu like compartilhe o vídeo para geral mano porque velho eu gravei esse vídeo já no kinemaster e meu kinemaster tá muito bugando tá bugando demais troco para essa ajuda de vocês vocês que sabem mexer com o kinemaster ou qualquer coisa aí eu tô tendo esse vídeo no powerdirector e agora acho que eu vou tá usando ele para tá entendendo meus vídeos e o que que eu tô acontecendo mano eu tava no kinemaster né tropa gravei o vídeo tudo certinho para vocês eu faltava renderizar só que eu não renderizei porque eu tava querendo usar o celular pô tava assistindo vídeo no youtube aí quando fosse mais tarde eu renderizava e depois postava direto para vocês pelo youtube porque pra quem não sabe eu posto os meus vídeos de madrugada mano tá ligado porque a hora que eu aproveito que poucas pessoas estão na internet aqui em casa às vezes só minha irmã que usa eu aproveito e posto o vídeo porque a internet tava boa vou dormindo vou jogar tá ligado e posto o vídeo porque a internet física não é muito ruim cara não é boa para gravar vídeo essas coisas porque o pique fica muito alto a internet cai quando posta vídeo eu não sei o que que tem na internet mas cara eu peço muito ajuda de vocês já deixa o like se inscreve no canal porque claro com a sua inscrição com o seu like com a sua visão no vídeo vocês vão estar me ajudando a arrecadar dinheiro para comprar o meu pc cara sim eu tenho o sonho de comprar um pc pra que pra poder trazer uma maior qualidade pra vocês mano como vocês ficaram sabendo o redmi na vida tá muito ruim cara eu tô jogando no suave para poder gravar porque cara tá difícil demais até no padrão todo nosso cachadinho de vez em quando e com o pc mano vai ajudar muito que eu vou poder fazer live pra vocês vou poder trazer uma edição bem melhor tá ligado e o chefe olha esse cara aqui mano na cabeça dele não mentiu velho cara eu atirei na cabeça do cara eu virei lá pegou aqui ó tá suave e mano eu tô falando bem baixinho aqui do microfone bem perto da minha boca porque porque já tá de noite cara a hora que tu gravou nesse vídeo agora é 9 e 35 tá algumas pessoas vão falar tipo como é que é 9 e 35 de boa não mas meus pais já foram dormir cedo e eu tenho que falar bem baixinho para não acordarem nem nada né e para poder gravar esse vídeo para vocês ainda hoje para postar de madrugada tá maluco você é do último irmão tá beleza tropa é o seguinte né eu tô trazendo aqui para vocês sobre a retenção de itália e tudo mais porque meu caderninho como sempre para vocês com minhas anotações né e é o seguinte mano é bom né vai tá aparecendo na tela para vocês aí agora um vídeo que eu gravei bem pequeno para estar mostrando para vocês quando vocês podem tá abrindo as configurações do celular para você estar verificando qual é o tipo da sua tela como vocês viram no meu a minha tela é tinha uma mano e o que acontece a tela tinha uma é a que dá retenção de tela no redominativo tem dois tipos de versões de tela tá ligado só que não tem como você saber qual é na sorte tá ligado mano tipo assim ou se você perguntou no vídeo do outro se ele souber porque acho que poucos vão saber tá ligado e é o seguinte existe dois tipos de que a tela tinha uma e aquela ea tela nega e prima não esqueci o nome da tela chove aqui agora maxinger mano esse é o nome da tela até pesquisei para vocês para não dar informação errada e o que acontece troca a tela da tinha uma é a tela que ocorre a retenção de tela já que a dava do maxinger não ocorre essa retenção de tela de jeito nenhum de aqui o pequeno corte trope mas já vou ter que ver se eu tô com vocês mano passar a capa me tocar ali na pele eu vou já em cima dele para tá finalizando porque eu já derrubou e amanhã já finalizaram ele de boi então vou tá aqui pelo notizinho de deixa eu ver que ele tem um gelinho que eu fui pegar aqui que eu vi na árvore mano tem que lá do outro lado também ó e eu também balei aqui ó calma aí peixe de milhoito ai meu Deus do céu que que eu vou correr aqui pelo outro lado pra tá faltando tomando bala que amanhã buguei botar gel e eu vou arrelar aqui outro que dizia aqui mano e eu vou arrelar aqui outro que dizia aqui mano já relei o kit calma e vou tentar aqui de novo para ela o kit e o samurai já caiu lá do outro lado relei o kit fui pra cima do samurai todo mundo do barulho meu Deus do céu não cai não cai beleza vou cair eu vou salvar aqui o samurai véi o pior que eu tô sem kit troca vou aqui pela negativa ah não tô mesmo a balinha cair vem samurai vem vem beleza mas eu chego aqui já vai me salvar meu Deus do céu eu vou salvar esse samurai que não tem o que fazer mano na moral eu salvou mano pior que eu tô sem kit mano eu pedi pro samurai dropar dois kits aí pra mim ele dropou e eu vou arrelar aqui a vida beleza já relei minha vida aqui mano ó os caras eu vou ter que vir por cá tropa aí ó o cara aqui eita meu Deus do céu finaliza logo de vez meu Deus que capão isso não foi esse tropa ah não gilei rápido calma aí não sei se eu vou ou se eu fique aqui mano a gente vai ter que ruxar velho aí beleza o samurai ativou a legs aqui já vai tá dando minha ajuda aqui pra mim mano aí dropou mais um kitzinho aqui o vieiro eu já vou tá relando aqui meu kit mano pior que a gente tava sem já pra poder ir em cima do cara tropa aí eu falei mano eu vou pra cima dele e você dá suporte aí tropa que eu sou ruxador naquele pique naquele naipe que a capa não grudou e ruxa nele ele botou já eu vou pra cima dele samurai pelo pra esquerda eu fui pela direita buguei aqui com o MP5 puxei o MP5 e fui pra cima dele os caras já mataram né é isso aí eu vou lutar aqui rapidão mano e beleza tropa eu já fui lutar aqui vamos voltar no assunto que a gente tava falando antes né que é o seguinte mano é mano infelizmente né falando tudo sobre isso né mano que tipo a Maxinger é a única tela que não tem retação de tela mas não são todos da Tiempo que vai ter a retação de tela a Tiempo é que mais tem retação de tela tá ligado mas não são todos que vão ter entendeu são alguns aí que vem né e dentre esses alguns eu fui sorteado de ter a retação de tela né aí alguns vocês perguntam e agora você como é que tá sendo sua vida depois de você ter a retação de tela e tudo mais e cara mano tá numa boa retação de tela tá ligado tipo mano não me prejudica na minha jogabilidade não é uma coisa horrível eu tenho um j7 prime antigo mano e tipo já tem minha deu ele pra minha mãe já tem mais de um ano tropa e cara ele teve retação de tela porém depois da atualização da Samsung a retação de tela não voltou mais e cara eu nem sabia que era retação de tela eu via lá a marquinha ficava um segundinho depois saia e era de bomba a mesma coisa tá acontecendo aqui aparece uma marquinha mano teve uma vez que apareceu que os cantos da tela ficou bem bem esbranquiçado tipo não branco tá ligado mas tipo ficou um clarão tá ligado cara fiquei muito assustado mas depois de um tempo foi por causa de uma função que eu tinha ativado no meu celular que foi o saturação beleza então tropa não ativem a saturação celular que isso prejudica mano a saturação tá ligado esses aplicativos que tá colocando a saturação celular não ativem porque prejudica tá e cara eu já assisti um monte de vídeos de como evitar retação de tela e mano esses vídeos nenhum deles ajudaram eu fiz tudo 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 e nenhum deles ajudaram tá ligado então tipo mano não adianta esses vídeos de retação de tela aqui não sei o que evite agora a retação de tela não tem como ter retação de tela não sei o que mano é mentira pode ficar mentira tá ligado e já tem um cara na esquerda calma aí passei a buscar tudo aqui igual a botinha para ver se o cara atirou puxar um cartinha nele puxa aqui pela direita já marcaram ele lá se ele dá a cara vai tomar bala não fui calma aí isso também mataram ah não vacilei mano qual foi tio eu vou aqui se manda o cara para estar luteando ele e só bora que bora tá tem um vergelinho aqui mano pegar esse vergelinho aqui também eita e bora lá top é o seguinte mano mano tá tipo não é um problema tá ligado a retação de tela é chato porque é isso é chato é dá medo sim mas cara mano não prejudica tipo na minha jogabilidade não mudou nada tá ligado e a retação de tela não fica 24 horas ela tipo fica um tempinho e depois sai vira tomando um barra ficar lá em cima do muro meu deus do céu do tio não vira aqui pra não tomar dano é mas ela conseguiu vir pra cá então de boa e tropa mano é a retação de tela não fica o tempo todo meu deus do céu que que foi isso e se transferam meu capacita aqui agora mano só de uma piscadinha meu deus do céu então tropa como tá falando vocês mano não tipo não tem porque ter medo não vai tipo fazer algo ruim do celular tá ligado é só uma marca que fica nos cantos da tela e que depois sai cara o tempo todo só que aí eu tenho uma novidade pra trazer pra vocês né alguns rumores aí da MIUI 12 que vai chegar aí no Redmi 8 talvez possa trazer uma solução cara eu não sei se realmente vai acabar com a retação de tela e tudo mais mas pode sim trazer uma solução tropa e cara mano se vier vai ajudar demais tá ligado porque tipo vai tirar esse negócio cara mesmo que não mude praticamente nada como assim tá ligado mas é legal mano velho tipo algumas pessoas vão sim tem que ter de comprar o Redmi 8 e já vou arrumar duas grandes lá em cima meu deus do céu arrumei uma arrumei duas bora ver se dá onde eu neguei e é isso tropa que eu tenho pra falar de vocês sobre a retação de tela o meu drop já aqui no lado direito então só bora aqui bora continuar aqui o vídeo pra vocês vou aqui no meu drop pra ver o que ele tem tem um K3 pra mim já me ajuda aqui esse cara foi três né mano ó fui aqui por baixo tem um squad mano tem a família aqui em cima da casa do God e cara eu tô filmando aqui os caras dois já foram pra casa ele lá pra tá pegando visão pediu o samurai pra usar o Alex pra tá me dando vida aqui e mano porque é assim né velho eu não tenho o Alok né velho então eu tenho pedido dos outros e cara tô com o sangue no beijo pra puxar lá em cima pra pegar esses caras verifique aqui se tem minha e não tem então só bora aqui bora tropinha só tem quatorze vivos tô com um aqui e o Equina mano era pra tá com dois mas tudo bem tô pegando a visão de todo mundo balé aqui na frente aqui mano ó eu achei que tem cara lá em cima do morro eu não sei se os caras tão rajando os bichos lá em cima do morro eu vou aqui dar uma só bisbilhotadinha mano não tem ninguém não os caras tão aqui em cima ó o pkz já tá lá em cima eu vou ruxar aqui agora com o pkz pgp 40 ó tem um cara ali ó calma aí puxei aqui o tiro nele já foi apareceu o outro o morro escapa derrubei um ah não acho que derrubei um derrubei dois peraí eu ruxei pra cima o outro aqui ó mata e bate tá maluco mano mateu os três respeita respeita mateu os três mano ah não ah não você tem que deixar o like no vídeo se não deixou já deixa agora se inscreve no canal porque aqui é só o vídeo top tá maluco meu irmão o 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 mais três aí só tem a gente mais três e mais um tá até segundo lugar aqui agora né calma aí calma aí tá aqui minha vida aqui ó ó também calma aí o cara tá lá no fundo eu vou aqui pra direita aqui sombra já caiu tá só morar aqui agora e os caras estão vindo ruxa pelo céu a gente não fica parado velho eita de uma lagadinha aqui agora ele entrou para mim que não grudou calma aí fica se caiu mano pega aqui pela esquerda com o samurai aproveitar esse jogo aqui na frente e se está fechando o bicho peguei pela direita aqui essa mulher botou gel puxei para cima do cara cara de novo eu vou ficar com ele p40 pra cima dele ficou nervoso botou 2 gel calma esse e não vem calma aí o outro agora a não p40 e calma aí botar gel peraí eu vou sair mataram eita segura essa buia tá maluco fi troca isso que fizeram até chamar a gente caga um campo e aí mano aí a gente vai com contato com a nossa vida tá ligado fala para os caras lá mano e esse aí topo eu espero que vocês notaram muito vídeo se notaram deixa o like se inscreve no canal compartilha o vídeo é isso aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.